Gurias, o vídeo de hoje é sobre bolsas. Faz tempo que eu não falo sobre bolsas aqui nesse canal, né? E eu resolvi fazer um porque eu descobri uma coisa. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tu vai conhecer algo de repente que tu não conhece ainda. Eu fiquei surpreendida quando me apresentaram isso que eu vou te mostrar hoje. Vamos lá então, vamos falar sobre bolsa. Já deixa aqui embaixo no comentário qual tipo de bolsa que tu gosta, que tu usa. Qual é a mais prática pra ti, qual que não é. Vou te mostrar algumas que essas influenciadoras, as gringas, mulherada tá usando aí hoje. Fiz alguns prints e quis trazer então pra vocês. Acho que eu comecei pela bem tradicional, essa quadrada, uma bolsa mais... Leva tudo mesmo, né? Dali cabe de tudo dentro. Uma bolsa de couro, né? Com aquela cara de mala. Tem cara de mala essa, né? Aí eu já cheguei aqui na segunda já usando. Uma sacola, um saco vermelho. Aparentemente de couro também, né? Parece de couro uma pelica, um couro um pouco mais malhável, mais macio. Eu gosto desse tipo de bolsa, tá? Bolsas macias, assim. Não sei qual é a tua preferência. É a minha. Vamos lá. Olha só, terceira. O que eu estou vendo bastante elas usarem. Já falei pra vocês sobre isso há muito tempo. O crochê. O crochê continua muito em alta. E aqui eu trouxe então um crochê trabalhado que eu particularmente complementaria um look neutro. Um look monocromático. Uma bolsa assim com tanto trabalhado. Uma bolsa grande. Adoro. Eu gosto cara de praia, mas também dá pra usar na cidade. Bem tranquilo. Gostei bastante porque eu estou vendo as gringas usar. A que eu te mostrei agora era a Fê Pontelo Brasileira. Agora eu vou te mostrar uma gringa no crochê. Olha ali a bolsa quadrada. Estilo aquela primeira que eu te mostrei no crochê. Olha que amor. Também acredito que seja uma peça que vai complementar looks monocromáticos, looks com a cor única. Porque já tem ali bastante informação. Posso colocar com outras? Sim, pode. Olha, ela está usando ali com uma saia de sarja. Poderia ser uma saia jeans. Ela está até com uns detalhezinhos rosinhas no calçado, combinando ali com a bolsa. Bem sutilmente. Aqui, então, eu continuo dentro dessa mesma pegada de sacola. Parece uma sacola. Aqui eu não sei o material. Não consegui identificar muito bem esse material. Couro. O couro não dá pra ver bem direitinho exatamente. É um trabalhado ali na lateral. Mas é uma bolsa quadradona. Gosto também, eu adoro botar pralha pra dentro da minha bolsa. Ainda mais que eu tenho filho. Então, às vezes eu saio com tudo lá dentro, né? Não mais com mamadeira. Até porque meu filho também nunca tomou mamadeira. Meu filho só mamou manutite. Ontem ele resolveu que ele queria mamar manutite de novo. Vocês acreditam? Meu filho tem quatro anos e meio. Meu que lute. Ai, gente. Olha o que eu passo nessas alturas campeonato. Na sexta imagem trouxe então de novo a mesma categoria, a mesma modelagem, a bolsa quadrada tipo sacola de supermercado no animal print. Também gosto pra dar uma complementada no teu look. Agora eu vou te apresentar. Se tu ficou comigo até o final... No final não. Nós estamos no meio do vídeo aqui. Se tu ficou comigo, ficou curioso pra saber o que eu tinha te falado lá no início que eu ia te apresentar. Fica agora que eu vou te mostrar. Eu achei essa influenciadora aqui, que eu gosto de acompanhá-la. Ela está usando uma bolsa quadradinha. Estou percebendo muito esse formato bem quadrado, né? Dentro desses... De linhas mais retas. Então essa é uma tendência grande. E essa bolsinha de mão, né? Quadradinha. E me apresentaram agora, esses dias, uma marca gaúcha. De um designer gaúcho. Que eu fiquei encantada. Prestem atenção nisso aqui. Ronaldo Rodrigues. Olha o luxo, gente. Vou apresentar pra vocês algo. De repente vocês nunca viram. Eu nunca tinha visto, tá? Esse tipo de trabalho. Porque realmente é feito à mão. Uma a uma é feito... Claro, bolsas elas são. Mas elas são feitas em alta produção. Não. Isso aqui é artesanal. Couro legítimo. Aqui na alça. E nessa lateral. É trabalhado uma madeira de demolição. Não é qualquer madeira que ele for lá comprar na madeireira. Não. Ele vai, ele compra, ele garimpa. Em antiquários a madeira. Olha que incrível, gente. Eu achei o máximo. Porque eu sou artista. Eu amo, né? Madeira de demolição. Isso aqui é resina. Tá? Então, material de alta qualidade. Os acessórios aqui. A ferragem da bolsa também. Perguntei pra ele. Ele me disse que era de alta qualidade. Que é da Altero. Com certeza, né? Altero é a melhor que tem no mercado. Aqui embaixo a qualidade. Olha só. Ele teve o cuidado de colocar esses pezinhos. A bolsa fica de pezinho, ó. Coisa mais amada. Todo o trabalho que tem envolvido aqui, gente. Sigam essa pessoa. O Ronaldo Rodrigues é um designer gaúcho, né? Ele mora aqui na minha cidade. Eu não conhecia. Me apresentaram, então, o trabalho dele. Eu fiquei encantada. Junto com a bolsa, né? Separadamente, claro. Mas dá pra combinar. Um colar. Isso aqui é couro. E também feito aqui de madeira e resina. Eu achei incrível esse trabalho. É um trabalho impecável. Olha. De bolsa de grife, gente. Isso aqui é grife, com certeza. Junto vem uma alça. Essa aqui tá dentro dessa pegada que eu mostrei pra vocês. Da alcinha de mão. Achei chiquérrimo. Olha que lindo. Maravilhosa. Essa, por exemplo, é minha. Olha que luxo. Estou com viagem marcada para Gramado. Irei com ela, né? Bem chique. Vem com uma alcinha. Olha aqui. Que linda. Para colocá-la na lateral. Então, dá. Eu gosto muito de ter uma alça mais comprida. Então, essa é a minha opinião. Deixa a tua aí. Eu gosto de carregar assim. Gosto. Pra ir no jantar e tal. Mais chiquezinha. Mas essa alça aqui facilita muito para uma mãe. Que precisa, né? Correr atrás do filho. Ou, às vezes, claro. Porque se uma bolsa chique dessas, eu não vou ficar andando muito por aí. Eu vou guardá-la para ocasiões especiais. Com absoluta certeza. Isso aqui é uma obra de arte. É algo para ter para ocasiões especiais. Isso aqui não é de uso diário. Isso aqui é para vocês terem algo muito chique. para eventos, para ocasiões, para sair com as amigas, né? Vamos lá fazer um rap no lugar. Mas tá. E tá. E já chega. Tá. E tá. E já chega dando lapada na... E aí já dá para combinar também aqui o acessório, né? Com a bolsa. Gurias, para vocês que não... Não terminou o vídeo? Vamos lá. Mas se vocês querem conhecer Ronaldo Rodrigues, designer gaúcho. Um artesão, né? Porque isso aqui tudo é feito à mão. Vocês vão aqui embaixo, né? No link. Vão lá no Instagram deles. Eu acho que eu vou deixar até o WhatsApp também. Mas lá no Instagram está o contato todo. Já vão lá, já sigam, já deem um oi. Já digam oi, tudo bom? Cheguei pela Ju. Tá? Vão lá seguir, conhecer o trabalho. Quem quiser adquirir, eles mandam para o Brasil todo. Manda pelo via correio. Fiquem bem tranquilas. E fica... É, todo mundo de confiança. Indica coisa boa aqui para vocês, né? Gurias. Vocês sabem que eu não vou indicar nada que eu tenha algum tipo de desconfiança. Eu sempre faço uma investigação. Uma investigação. Né? Para saber. Mas é algo assim. É uma pessoa que eu me identifiquei muito porque é artista, né? Eu me considero uma artista. Então, a gente precisa dar muito valor para essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, eu gostaria muito que vocês fossem lá e conhecessem o trabalho dele lá no Instagram. Ah, e agora aqui eu vou mostrar um outro. Uma outra bolsinha que também vem dentro dessa pegada de mãozinha. e de lateral, tá? Que é dentro dessa tendência que nós vamos continuar vendo das bolsas de palha. Achei maravilhosa. A Fipontelo, ela usa tanto com peças, assim, em alfaiataria, quanto com peças mais esportivas, com tênis. Ela mistura, ela faz combinações incríveis. Adoro o estilo dela usar os looks. Aqui eu trouxe um pouco mais sofisticado, uma pessoa mais elegante, né? Uma mulher bem fina, chique, chiquíssima. Com uma bolsa, então, também mais tradicional, mas também dentro dessas linhas retas, mais quadrada, que a gente tá vendo bastante. Ela é um pouco maior. E a outra bolsa que eu vejo, que eu vi a Fipontelo usando também, ela tem como característica a trama quase como, né? Fazendo uma comparação com a palha. Parece que imita a palha, mas é couro. É um couro trançado. Achei maravilhosa essa bolsa. Não dá para a Juliana? Não dá, porque a Juliana toca a bolsa pra tudo que é lado e suja, né? Daí tem que ficar lavando, né? E ativar mais na praticidade, né? Pra quem tem 10 bolsas, né? E aqui também trouxe uma pessoa da gringa pra mostrar pra vocês que sim, a palha continua. Às vezes pode ser que não seja palha, pode ser que seja um material sintético, imitando palha, para que tenha mais durabilidade. Aqui tem um couro combinando, tem couro misturado, tem uma lateral de couro, tem uma alça de couro, tem metais, então pode ser que não seja, né? Um material de palha. Uma palha natural, ela não vai durar por muito tempo e o cuidado com isso também tem que ser muito maior. Mas a tendência ainda é muito alta, muito forte em relação a esse tipo de bolsa. E aqui eu trouxe a Fê Pontelo ainda usando de novo aquela bolsinha ali que eu mostrei pra vocês no início, olha ela de boné. Então ela traz essa pegada, tanto cidade quanto praia, urbano, esportiva, que eu acho bem bacana. Dentro, então, ainda dessa coisa da palha com couro, essa mistura de materiais, acho bem bacana. Então, essa bolsa aqui também achei incrível por esse detalhe de material, de ser algo tão criativo, resina numa bolsa. Madeira de demolição, não é madeira, porque madeira a gente até já viu em bolsas, né? Mas a madeira de demolição, algo que é garimpado, com todo amor e carinho, a pessoa vai lá, faz todo um trabalho, isso aqui tudo é feito com todo cuidado, né? E o couro também de qualidade, couro legítimo, né? É couro legítimo, isso aqui não é sintético, porque não caberia, não teria cabimento, né? Ele mesmo falou, fazer um trabalho desse com material tão criativo, algo que vai ficar por muito tempo dentro do teu guarda-roupa, do teu uso, com algo que aqui não duraria tanto, né? Que aqui ele não teria muita vida útil. Então, isso aqui é uma bolsa de altíssima qualidade, algo para ser colecionável. Então, eu espero muito contar com vocês, indo lá no Instagram, do Ronaldo Rodrigues, para vocês conhecerem o trabalho dele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham deixado um comentário sobre as bolsas, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu não usa. te inscreve nesse canal, se tu não é inscrito ainda. Beijo, e até o próximo vídeo.